O Rosadas, a gente nota que ele quer o crescimento do supermercadista, para que a gente, como se diz, não seja engolido pelas grandes redes. Meu nome é Flávio Victor, sou de Montevidio, Goiás, e o nome do meu supermercado é o nome da cidade, Supermercado Montevidio. Eu tinha venda, mas não tinha lucro, trabalhava sem uma lucratividade certa, mas a partir do momento que eu conheci ele, que eu comecei a seguir e aplicar algumas das pequenas coisas que ele falava, eu comecei a ter um lucro satisfatório e comecei também a ter crescimento na minha empresa. Então eu tive um crescimento em 30% a 40% do meu faturamento. Aqui a gente não tem o concorrente como um concorrente, mas sim como um aliado para crescimento, porque ele sente as mesmas dores que a gente sente, as mesmas dificuldades, só que às vezes tem uma maneira mais simples, mais fácil de resolver. Então essa troca de informação é muito valiosa. A gente começa a perceber que a dificuldade do outro pode ser uma solução para a nossa. Antes desse conhecimento com Rosadas, eu não tinha o interesse de um crescimento ou de abertura de outras lojas. E hoje não, hoje eu vejo pelo contrário. Hoje assim, eu quero crescer mais, eu quero abrir outras lojas, eu quero expandir, eu quero alcançar o lugar que eu sei que eu posso chegar. devido ao conhecimento que a gente vem adquirindo com os cursos. Então assim, eu vejo que hoje eu posso atingir, chegar a um lugar muito mais distante do que eu tinha planos de chegar. E aí 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 E aí